Guilherme... Graça? Graça o que? A vista pálida? Guilherme, eu me senti mal o dia todo. Serão as dores do parto? Não. A Guilherme chama médico por tudo que é mais sagrado. Médico, sim. Senhor, eu vou chamar. Doutor Paulo, onde vai? Vou falar com uma salafrária. Eu quero tirar a prova. Prova? Que prova? Dona Margot, deve ser a prova dos nove. Eu vou ao quarto da Lili. E se ouvir alguém gritar, é ela que estará sendo desganada. Com licença, Margot. Com licença. Quer dizer que o paspalho do médico vai casar mesmo com você, hein? Claro. Eu não quero ficar pra tia e virar uma baleia gorda que nem você. Ainda me chama de baleia gorda? Eu é que devia contar tudo o que sei sobre você. Você que é uma desfrutável. Conta. Que eu conto pra todo mundo que você está apaixonada pelo Reginaldo. Eu não estou apaixonada por ele. Apenas... Fomos feitos um para o outro. Nós dois somos... Somos muito eficientes. Quero que experimente este sapato. Virou cinderela, Lili? É um sapatinho de cristal? Ora, doutor... Esse sapato não cabe no meu pé. Vai ficar muito apertado. Não cabe, doutor. Apenha já! Eu enfio esse sapato à força! Põe! Põe! Margot... Vamos ao nosso jantar de despedida? Margot! Margot, por favor, chame um médico. A graça não está nada bem. Oi! O médico já está aqui. Como ela está, doutor? O meu filho corre algum perigo? Beto! Desculpe, nós não poderemos jantar. A minha nora está passando mal. E nós vamos nos despedir assim? Só com Deus? Não. Não, claro que não. Fique mais um dia, por favor. Não posso, Margot. Como eu gostaria, mas eu não posso. Eu preciso procurar emprego. Eu não tenho tantas economias assim. Amanhã eu tenho uma coisa importante para lhe dizer. Espere, por favor. Se ela não estivesse em gravidez tão adiantada, eu conciliaria a remoção para um hospital. Mas estamos tarde. Bem, doutor. Nesse caso, nós podemos dar um jeito. Vamos para outra cidade. Mas, Guilherme, e o processo? Você tem que vencer. A saúde do meu filho é mais importante. Mas os alavancos da estrada poderiam induzir o parto. Seria pior. O meu conselho é que fique deitado. Levante-se o mínimo possível até seu filho nascer. Ela corre risco. Mas quem vai cuidar de mim? Eu? Eu cuidarei de você, Graça. Você. Você tem tanto motivo para me odiar. Te odiar. Nunca. É minha irmã, Graça. E é o seu filho e o... E o do Guilherme que vai nascer. Guilherme. Você tem o processo da Aninha para vencer. Vá para o outro quarto. Eu ficarei aqui. Dia e noite. Até o seu filho nascer. Tchau. 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 Tchau.